Mocidade Independente 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 E na avenida, e na avenida colorida O sol, desde a folha de luz e calor Onde o quebrou e a colombina alegremente Trata, e na jovem de amor As negras, brancas e placas Hoje, pelo chão, no liso, o aor Nós somos a tudo alucinante Hino de terra distante Para alegrar o pé da paz O curso O curso Nossa Senhora Saalla e caca Arrascando a santa Meu povo canta Acoiabaia Dausa Arrascando a santa Tipo agora, por favor